A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Santa lhe atendeu O vapor seguiu viagem E profundo não desceu Chegando na sua terra Da promessa ele esqueceu O sujeito sem palavra Assim a corda roeu Se a Santa quiser presente Compre com dinheiro seu O que tinha prometido Pra Santinho ele não deu Chegando na sua terra Seu dinheiro ele empatou Na beira de uma praia Muitas casas ele comprou Por trair Nossa Senhora Veja só o que resultou No terreno do sujeito Pouco a pouco o mar entrou Toda sua propriedade Por baixo d'água ficou A riqueza do sujeito As ondas do mar levou Ele se viu na pobreza Pro Brasil vinha voltando Chegando em alto mar O vapor foi afundando Veio uma voz misteriosa Deste jeito foi falando Vem que morreu uma pessoa Pra acalmar este oceano Vou mandar uma mensagem Pra indicar o tal fulano De repente uma gaivota No sujeito foi pousando Os passageiros se uniram Resolveram sem demora Passaram a mão no sujeito E jogaram ele pra fora O mar que estava tão bravo Se acalmou na mesma hora Com destino ao Brasil O vapor veio-se embora O sujeito sem palavra Os tubarões que devora Pagou cara a traição Que fez a Nossa Senhora